Salve, estamos aqui na feira de literatura na Bienal, a primeira Bienal de Brasília, com muito orgulho, para falar do que a gente sabe fazer, que é virar a página, sentir o flap, se contaminar pela poesia, pelas palavras boas, e poder falar de literatura, de vida, de periferia, e de modas positivas também. Como que é essa coisa da influência, dessa estética nova da periferia, que ela traz a partir das experiências do hip-hop, dessas experiências da periferia, dessa nova... É engraçado que agora inventaram a palavra estética, mas até antes era outra palavra. Então, na verdade, essas palavras surgem, vão, mas a gente continua com o mesmo trabalho, que era proliferar essa coisa da leitura, estimular a leitura dos bairros, fazer livros bons, fazer poesia boa, e tentar contaminar a moçada com literatura também, não só com outras mídias que existem aí, e a gente fazia a nossa parte da nossa mídia, que é a mídia escrita.